Meu Amor Mas eu tenho muito medo De chorar e de sofrer É preciso ter coragem Pra falar sobre nós dois Se não pensar no momento Ou te arrepender depois Sei que o mundo inteiro admira Que eu sou feliz a teu lado Vivo escondendo a verdade Pra não falar teu passado Teu cruel procedimento É a causa da minha dor É melhor viver ausente Do que juntos sem amor Sei que o mundo inteiro admira Que eu sou feliz a teu lado Vivo escondendo a verdade Pra não falar teu passado Teu cruel procedimento É a causa da minha dor É melhor viver ausente Do que juntos sem amor